MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, sejam todos bem vindos. Vamos conhecer esta bela miniatura que é da Kombi, a famosa Kombi Corujinha. Ela é da Motor Max, olha só que legal galera. Da escala 1x24. Desde já, não se esqueçam de dar aquele like, compartilhar o vídeo e comentar. Nos ajuda aí galera. Estamos chegando próximo de 14 mil inscritos, olha só que legal hein. Então dá essa força aí. Prestigir nossos belos trabalhos com like, compartilhamento e comentários para dar engajamento. Está nos ajudando aí neste belo canal. Galera, esta miniatura não é minha, ela é da loja Puro Hobby. E quem quiser estar adquirindo, basta olhar aí abaixo, na descrição do vídeo. Vai estar nos dados da loja, de zap, enfim. Todos os meios de comunicação para você entrar em contato com a loja. Aproveita que está tendo uma boa promoção da escala 1x24 hein. Uma bela promoção mesmo. Mais aí de 30 reais de desconto. Então aproveite. Não sei quanto tempo vai durar, mas vê lá. Quem sabe você não pegue a promoção ainda e possa estar adquirindo esta bela miniatura. Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês. Olha rapaziada, a frente desta miniatura. Esta miniatura aqui, por incrível que pareça galera. Ela só abre a porta traseira. Primeira vez que eu pego uma miniatura da escala 1x24. Nós vamos confirmar mesmo né. Porque as vezes não é da escala 1x24, é menor. Mas aparentemente é da escala 1x24. Deixa eu ver se na caixa tem... É, na caixa está dizendo que é escala 1x24. Então é... Acho que está soltando o pneu. É... Vamos arrumar aqui. O pneu está fugindo da roda. Então é uma das primeiras aí que eu vejo que praticamente não abre nada né. Só a porta traseira. Mas é muito bonita. Ela é aquela fechada né. Que é de trabalho né. De carga. Ó a porta traseira dela abre tá galera. Ó o barulho ó. Só não vou abrir porque está com durex aqui. Mas ó. Aquelas... É... De época que usava né. Mas não... A corugina. Um pouquinho mais moderna. Que a Nestlé usava. Parmalat né. Essa galera aí usava umas combos assim. Legal né galera. Como as coisas vai mudando né. Umas coisas muda para melhor. Outras para pior. Mas vamos mudando. Ó o teto dela que bacana. Bonita essa cor né. Esse azul aqui é bem bonito. Para vocês está um pouquinho mais claro esse azul. Mas é bonito para caramba. No vídeo está um pouquinho mais claro. Olha só que legal a parte de baixo. As rodas baixem livremente. São de borrachas tá. De borracha. Xiii. Agora quero ver eu pegar alguma coisa aqui ó. Tem que ser de longe assim. E dar um zoom. É aqui não fala muita coisa não. Só aqui ó. Motor Max. E de em China. Olha lá. Escalando por 24 mesmo. Confirmado. Escalando por 24 galera. É isso aí. A parte de baixo do laptop. Muito bem feitinho né. É aquilo lá né galera. Tem umas coisas que são bem feitas. Outras que. Deixam mais ou menos. A desejar. Deixar. Mas. Entre os pros e contras. É uma bela miniatura. Para quem gosta da escala 21 por 24. É uma Kombi diferente ó. Se quiser fazer coleções só de Kombis. Dessa escala tem bastante Kombis diferenciadas aí. Galera. Qualquer coisa. Olha aí abaixo da descrição do vídeo. Entre em contato com a loja. Para estar adquirindo esta bela miniatura. Eu não tô falando o preço exato dela galera. Porque como tá com uma promoção lá. Então. Tá bem abaixo né. Tá saindo mais ou menos aí. Se eu não me engano. Por 130. Alguma coisa assim. Então. É. É um preço. Que aí. Bem anterior né. Não sei até quando vai durar essa promoção. Então. Se você viu esse vídeo. Corre lá. Entre em contato. Aproveita. Que é uma bela promoção. Abraço galera. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau tchau. Fuuuui.